Que tava lá, não vamos ver o sol, tá desse jeito, bicho, desse jeito, tá aí, tá da cão. Quatro policiais foram tomados como reféns em uma penitenciária venezuelana. Autoridades ainda não se pronunciaram sobre o motim. Tu já imaginou, os garas tão tomando como refém policial. Vamos ver os detalhes. Motim em uma cela da Polícia Nacional da Venezuela. A ONG Uma Janela para a Liberdade informou que quatro policiais são feitos de refém desde segunda-feira no Centro de Atenção ao Detento da Polícia Nacional Bolivariana. Representantes do Ministério Público e uma comissão do sistema judicial foram enviados ao local, mas ainda não conseguiram chegar a um acordo para a libertação. Mais de 24 horas de situação de refém e de verdade é um momento de angústia, mas não sabemos nada, é isso que sabemos. Não há resposta de nada e é bastante preocupante. Na verdade, a única coisa que queremos é que eles sejam liberados, sãos e salvos e que não haja nenhum problema. De acordo com a ONG, o motim começou como forma de denunciar os abusos aos quais os presos são submetidos, como pagamento de comissões a policiais para poder receber alimentos, visitas ou para serem transferidos a tribunais. Nossos familiares, como todos que estão aqui, solicitam a presença da ministra de Assuntos Penitenciários porque queremos conversar com ela, que tem a decisão. Queremos que ela fale com a gente, se reúna com a gente e nos diga as coisas. Autoridades penitenciárias ainda não se pronunciaram sobre o motim. E lá eles não estão para brincadeira, né? É complicado a família que fica fora recebendo as informações sem saber o que está realmente acontecendo, se existe algum morto ou não. Esperar o resultado das negociações entre polícia e bandido. Obrigado.